Bom dia, tamo aqui em reunião porque a gente tá marcando alguma coisa pra hoje e cada um vai de um, de um, de uma roupa que combine com a sua, não vou dizer o que é não, pra o povo ficar no suspense, aí a gente tava falando de você agorinha, não, eu não ia dizer aqui, mas ia estragar tudo, é de uma coisa que você não é mais, que você tipo, sabe, o Caio você não é, mas sem Caio você é, vou explicar agora, gente, a gente tá marcando um rolê hoje à noite pra abertura das férias, só que assim, quem não passou por média não vai poder ter acesso a tudo, a quem passou por média vai ter, tá? Só o básico. Não é o básico. Janta em casa e aí vai ser um pouco torturante, né, mas falta de aviso ou não? Foi! Isso. O quê? Foi! A gente fica, né, doida, apaixonada. Tô mandando ali fora, parceira. Bora? Bora lá pra fora? Oxi, o que é isso? Bora, vamos fazer um arrozinho cremoso. Bora? 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 Quem tá falando com tu? Eu ou uma cachorra? Se você é uma cachorra? Se você é uma cachorra? Ei, Camileu, é uma cachorra. Responda. Eu ou uma cachorra? Uma cachorra? É. Fazer uma dancinha, bora ali. Todo mundo vai fazer uma dancinha bem linda, botar você pra voar naquela parte. E aí Andinho vai levantar você pra cima. Bora. Andinho, não vai ser marreio não, porque se eu for fazer aquela parte com tu, eu vou botar tu pra voar muito. Aí Andinho que vai levantar tu. Só no... Vai, mulher, vamos. Ele é o que tem mais força ali. É medial, é o que tem mais força. Mas ele é da mesma altura que eu, eu vou jogar tu pra voar muito longe. Ai, meu pé. Ó, o recado. Bora, vamos fazer uma dança bem linda, vem. É bom tirar a cabeça e eu vou fazer o arroz que tu gosta. Vem, menina. Não. Tá vendo? Gosta de dançar? Vamos dançar. Não. Vai não, né? Eu não tô afim, não. Tá bom, obrigado, então. Vamos chamar o povo ali pra fazer. Vou botar alguém no seu lugar. Consegue fazer o mortal igual eu? Sim. Deixa eu... Eu boto as mãos no jeito que alguém fazia. Só só pra caminhar o tempo, porque ninguém consegue ter o aquele que eu tenho. Mas eu vou mostrar pra você que alguém consegue. Correu. Já veio! Ó, quem vai fazer o mortal é Camila mesmo. Ó, só o mortal, tá? Pode deixar. Não, vai se machucar não. Vai dar certo. Já tô machucada demais. Vai, eu vou fazer comida. A madre aqui na cozinha. Oi! O arroz colheu o guiça. Ai! Casalzinha ligue. Ai! Esse casal. Como é que você vai chorar? Começou a chorar? Pelo macho do sol. É brincadeira. É brincadeira, mulher. É brincadeira. Vai já correr, ó. Já subiu, ó. Eita! O que foi isso, hein? Eu fui brincando. Ei! Deixou que eu tô babado? Claro, foi ligar pro cara. Pra alguém ligou pra cá. É o Dailani. Pelo aqui no ouvido dele, fez. Quem é? Eu tô chocado com esse lado da Dailani. Eu não sabia que ela era ciumenta. Ai, onde vai ficar seu resto do Mega? Aí, mais uma vez viajando sozinho. Mais uma vez. Cadê eu arrumar uma mulher pra vir comigo? Não tem. Não tem. Tô tendo que vir sozinho mesmo. Não aguento mais. Não aguento mais, mano. Tá muito folgada, viu? Muito folgadinha. Muito, muito. O teu eu libero enquanto sair. Cadê o teu? O meu? É. Que ótimo. Tá sendo o último. Marquinhos passou. Tá engraçada, viu? Tá engraçada. Vou pra minha cozinha agora. Fazer um arrozinho. Nós vamos já pro meio do mundo. Provar roupa. E aí, mulher, você quer cortar também, viu? O Rodrigo não tava fazendo nada. Porque eu não queria cortar. Busca. Já. Busca. E eu também. Busca. O quê? Uma medalha que ela ganhou o Oscar. Por isso. Ó. A sumida apareceu, né? Passei um dia aqui, ó. Sem aparecer. Aí, não sei o quê. Não vai aparecer, não. Aparece aí, mulher. Tu tá fazendo o quê de bom aí? Eu não tô fazendo nada de bom. Quem tá se desistindo do canal dele? Eu não vou desistir. Ele já tá ganhando dinheiro já com o YouTube, né? Alisson. Eita, eita, eita. Tô aqui no carro com essa peça boa. Mãe veio aqui receber um dinheiro aqui, né? Do mulher. Sei lá. Quanto é, gente. Hoje já fechou com cerimônia list. Já pra saber como é que vai ser meu aniversário. E eu tenho que ver quem vai e quem não vai, gente. Porque, pelo amor de Deus, é gasto. Minha filha é gasto com força. Eu tô aqui. Já chegou em casa, enferrada, gente. Que ele sabe, né? Como é que houve estresse. Aqui, é como ele, ó. Pega lá, guarda a roupa. Bem ouvindo, velho. Tava com minhas férias. Ia ser uma coisa muito assim. Mas olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Vendo vídeo aqui, ó. Com esse menino aqui. Mexendo, sei lá. Todo dia todo, gente. Mexendo, sei lá. Chega, meu olho fica doendo. Assim, minha vizinha tá doendo já. Porque, pelo menos, na escola eu parava, né? Cinco horas. Eu só mudei e ficava lá. Mas também é chato. Tô inventando minhas unhas. Vinte e quatro horas, gente. Isso aqui não é nem unha. Ó como é que tá. Porque eu vi um esmalte preto, ó. Peguei essa caixa aqui. Coloquei um bocado de bagacete. E vou tentar tirar esse aqui. O que que ele vai virar em YouTube agora? Mãe tá inventando de gravar ela ali. Ele não quer aparecer. É cada maimota, gente. Até porque eu tenho que mostrar aqui pra vocês. Hoje eu vou dormir cedo pra amanhã. Acordar cedo. Que... Vai, gravei ele aí. Deixa eu mostrar. Tchau. 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 Tchau.